Tem ambiente para o Sampaoli continuar ou o momento impede do Flamengo demití-lo? Acho que a única pessoa, eu fiz até um vídeo sobre isso, eu acho que a única pessoa que consegue falar isso mesmo é o Braz. É que o cara que está ali olhando para os jogadores, olhando para o treinador, ele está lá todo dia, ele sabe, ele fala, mudou alguma coisa? Não mudou. Ele é o único cara que vai conseguir, porque a gente aqui de fora, a gente tem a impressão aqui fora, por exemplo, que o time do Flamengo adora o Sampaoli. Time nenhum que o Sampaoli dirige adora o Sampaoli. O Sampaoli é uma figura difícil pra caralho. Ele não fala com as pessoas, ele dá bom dia, ele é um cara difícil pra cacete. Então você gosta do treinador, ele é muito bom treinador, mas ele é uma figura difícil. O quanto isso impacta, não sei. Tem gente já falando, ah, ontem o Flamengo, cara, olha só, o Flamengo ganhou do Olímpia, cara, o Olímpia é o tricampeão da América, irmão. Pode ter a discrepância técnica que for, é um jogo difícil pra cacete, o Olímpia é chato pra cacete, sempre foi. Desde quando eu sou moleque, o Olímpia é um time chato de ganhar. E quase ganha, botou duas bolas na trave. Chato, tem que valorizar a vitória. E aí, volta naquilo que eu falei agora há pouco, o Flamenguista, ele tá ficando uma coisa assim, que ele não curte. Tu ganhou o jogo, cara, da Libertadores, tá indo pra lá pra empatar. Porra, vibra? Não. Porra, não gostei, não foi 4x0. Não, cara, calma aí, não é 4x0 em todo mundo, não, cara. Vantagem é vantagem. Não é assim, não, irmão. Tu ganhou do Olímpia, é um tricampeão da América, é um time que tem a mesma camisa que você, irmão. Porra, camisa grande pra cacete. Respeita os caras. Porra, e não curte isso, entendeu? Ganhou, cara, ganhou com a cabeça. Foi lá, direitinho, fez 1x0. Eles vão ter que sair lá, Zé. Eles vão sair, vão tomar.